As águas de beber, xil xil Antônio Carlos Jubim Vá caixa Vamo lá, um Israel Cula Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de beber, água de beber, camara Água de beber, água de beber, camara Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abri todas as portas do coração Água de beber, água de beber, camara Água de beber, água de beber, camara Da, ba, tu, dé Dá, ba, tu, dé Ba, da, ba, tu, dé Da, ba, tu, dé Ba, da, ba, tu, dé Dai, dai, du, dé Leila Jaime Água de bebê, água de bebê camara 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 Daba dudê, padabarabudera, daba dudê Padabarabudera, daba dudê Daide, daide Daba dudê, padabarabudera, daba dudê Padabarabudera, daba dudê Daide, daide Darabah, obrigada Eisei yofi, eisei yofi, eisei kif shatimpo Água de bebê, água de bebê camara Água de bebo A CIDADE NO BRASIL